A atenção à saúde e ao bem-estar da sua família merecem o melhor. No Laboratório Pasteur, contamos com aparelhos tecnológicos e modernos. Além, é claro, de contar com uma equipe de profissionais qualificados, com os métodos mais avançados e eficientes para garantir a máxima precisão nos resultados. Realizamos os mais variados e tipos de exames, com atendimento personalizado, inclusive realizando coletas a domicílio, com segurança e integridade. Você quer um atendimento e resultados confiáveis? Pode contar com a gente. Laboratório Pasteur. Nós cuidamos da sua saúde.